A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô? Tô! Boa tarde! Boa tarde! Olá! Tudo bem? Tá tudo bem consigo? Tá tudo, e com vocês também? É, tá tudo bem. Estou treinado muito em casa. Sim, não podemos parar. Vocês, como é que estão a passar esta quarentena? Olha, estamos a passar bem. Com algum sacrifício de estar metidos em casa. Mas pronto, paciência. Tem que ser, tem que ser. Sim, claro. Para prevenir. Exatamente. Mais vale prevenir que remediar. Mas é um lugar muito antigo. Nós acabávamos passando com algumas atividades. Fazer aqui alguma preparação. Andar aqui da cozinha para a sala e da sala para o quarto. Claro. Também ouvi dizer que a sua mulher pratica desporto. Sim. É aí no Benfica? Sim. Inentação. Inentação também? Ah, boa. Sim, todos os dias. E de resto, como é que tem passado assim longe da família? Vão nos vendo. Pois. Através dos redes sociais. Obrigado pela vossa atenção. Estou gostando muito do trabalho. De nada, muito obrigado. Claro, gostei de falar consigo. Já o conhecia virtualmente. Agora também é virtual, mas pronto, é uma maneira diferente. Já falamos. Já, sim. Já falamos pessoalmente. Portanto, fico satisfeito. Tudo bom para todos. Assim, para os seus colegas, família, amigos, toda a gente. Ok. Ok. Muito obrigado para vocês também. É importante este convívio connosco. É muito importante. É muito importante. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.